Bom, Júlia Zami, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês um clássico de New Orleans, lá do sul dos Estados Unidos, que se chama Benhês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. É uma massa docinha, frita e lembra muito os nossos sonhos no Brasil. É uma delícia e você pode recheá-la da forma como você quiser. Eu fiz com Nutella, mas você pode fazer com doce de leite, com creme de confeiteiro, da forma como você achar melhor. Bom, não se esqueça, deixa o seu joinha, de se inscrever no canal e chega de conversa. Bora lá para a receita! Começamos dissolvendo o fermento seco no leite morno para que seja ativado e surta efeito na receita. Em outro recipiente adicionamos as duas gemas e o ovo, o óleo, o açúcar, a manteiga derretida, o açúcar com baunilha, o extrato de baunilha e o sal. Mexo até incorporar todos os ingredientes. Em seguida adiciono um pouco da farinha. o leite com fermento e mexo até obter uma incorporação completa. para facilitar eu coloco um pouco de farinha no plano de trabalho e sovo a massa com as mãos. faça uma esfera com a massa, coloco em um recipiente, cubro com papel filme e faça alguns furos na superfície. reserva a massa em um ambiente mais quente por duas horas. passadas duas horas a massa cresceu, dobrou de volume. Eu retiro o gás da massa com as mãos e coloco a massa em um plano de trabalho enfarinhado. Com a ajuda de um rolo eu abro a massa deixando uma espessura de mais ou menos um centímetro. com a ajuda de um aro eu corto a massa para formar os benhes. Eu utilizei um aro de mais ou menos quatro centímetros de diâmetro, mas você pode fazer o tamanho que desejar. coloco os benhes em cima dos papéis vegetais previamente cortados e levo para fermentar por mais uma hora e meia. os benhes dobraram de volume. eu aqueço o óleo a 160 graus e começo a fritar os benhes com a ajuda do papel vegetal para não danificá-los. cuidado com a temperatura do óleo, se ele estiver muito quente fritará rapidamente a parte exterior e os benhes ficarão crus por dentro. quando eles estiverem dourados é só virá-los. retiro do óleo e deixo descansar em cima de um papel toalha. quando estiverem mais frios eu passo os benhes no açúcar de confeiteiro. agora totalmente frios é hora de recheá-los. faço um pequeno furo com a ajuda de uma faca e com o saco de confeiteiro eu preencho os benhes com Nutella. e voilá! os benhes estão prontos e deliciosos. ficaram sequinhos e super macios por dentro. é isso pessoal espero que vocês tenham gostado o resultado é sensacional impossível não resistir essa receita maravilhosa bom eu agradeço você que ficou comigo até o final desse vídeo um grande beijo e até a próxima semana tchau 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 tchau